Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou aqui com o Estopa, que é um super professor de marcenaria e a gente vai fazer uma permuta, eu vou dar aula de origami e ele vai dar aula de marcenaria, mas conta um pouco do seu curso. É, o nosso curso, na verdade ele começou com gente que tinha necessidade de fazer algumas coisas em marcenaria, então a pessoa acabou de casar e precisava fazer o armário, a cozinha e estava meio sem dinheiro para fazer isso, né? e preferiu fazer aqui com a gente, ao invés de pagar para uma marcenaria, fazer com a gente. E tem outro grupo de interesse que é robista, quer aprender, fazer marchetaria, quer aprender os encaixes, inclusive tem muito encaixe japonês que a gente ensina também. Ah, legal! E fazer uma coisa quase que artesanal de marcenaria também faz parte dos cursos. Então, tudo isso a gente estuda, ensina e pesquisa aqui na nossa escola de marcenaria, no Estopa Lab, dentro do Instituto de Engenharia. Legal! Fica aqui no Engenho Maker, que fica no Instituto de Engenharia. Agora, o curso à noite, fala assim, basicamente qual o típico aluno? Como é o que funciona? Duas vezes por semana? Uma vez por semana? Qual o horário? Tem aluno que vem até de uma a três vezes por semana, né? É das 19h às 22h e o que é legal é que é muito rico o ambiente. Então, tem aluno que está fazendo uma mesa, outro aluno está fazendo armário, outro aluno está fazendo o criado-mudo. O cara que está fazendo o criado-mudo, ele acaba aprendendo a fazer a mesa e o armário com os outros dois. E o cara que está fazendo o armário acaba aprendendo a fazer a mesa e o criado-mudo. Então, essa troca, assim, é muito legal. Não tem um modelo definido de coisa que a pessoa vai ser obrigada a fazer. Vai ser mais na necessidade e no interesse da pessoa, a gente bola um projeto e faz. Porque faz parte do processo da aprendizagem, inclusive montar o projeto que a pessoa quer. É bem legal. E outra questão é assim, a mensalidade é mais ou menos 4, em média? Então, a gente está numa promoção até a gente ter 30 alunos e já está chegando lá. Então, quando a gente tiver 30 alunos, eu vou mudar isso. Acho que em mais umas duas semanas, continua essa promoção. Que a mensalidade é 720 para a pessoa vir uma vez por semana. Então, 4 aulas por mês. 4 aulas por mês. 4 aulas por mês. 3 horas cada aula, 720. Só que, se a pessoa pagar um bimestral, seja em uma vez ou duas vezes, ela vai ter um desconto. Se ela pagar em duas vezes, vai ter 5% de desconto. Se for à vista, ela tem 10% de desconto. Então, além do desconto, ela paga bimestral e vem duas vezes por semana. Então, vamos lá. Ela vai pagar 1.290, vamos dizer assim, se ela pagar à vista, ao invés de 1.400 e pouco. Então, ela paga 1.200. E, ao invés de uma vez por semana, ela vem em duas. Então, fica menos da metade do preço. E com uns 40% do preço, só hora a aula. E outra questão é assim, a madeira, se for toda a madeira, o aluno paga extra? Ou se for peças menores, como é que fica? Ah, depende. Se tiver algum material que a gente tenha, aqui de sobre, a pessoa quer reinventar alguma coisa, o trabalho não vai pagar nada. Mas a ideia, ô Márcio, é que se a pessoa quiser fazer um barco, ela vai fazer. Se ela quer fazer um criado muito pequeno, ela vai fazer. Então, não posso garantir o material, porque realmente o projeto é totalmente livre e a pessoa paga a mensalidade e paga o material. Agora, o legal é isso, né? Que eu estou aqui estimando, né? Se eu fizer uma vez por semana, pelo menos um criado mudo por mês, eu tenho. Um móvel novo por mês, eu tenho. Com certeza. Mas essa ideia de fazer duas vezes, é porque tem muita gente que não tem tempo, né? Mas a ideia de fazer duas vezes, acaba ficando menos da metade do preço, a hora a aula, é bem legal também. Muito bom, mas o bacana é isso, a gente deixa aqui e só leva a peça quando terminar. E só leva a peça quando terminar. E leva a peça, pelo amor de Deus, né? E leva a peça. Começar, fazer, terminar e levar a peça. Gente, a ideia é muito bacana. Essa ideia da marcenaria tem tudo a ver com o movimento maker e a gente está num espaço que é um dos melhores espaços maker do Brasil. Sem dúvida. Então, gente, quem tem vontade de fazer marcenaria, não tem mais desculpa, porque não tem por que ter equipamento de marcenaria em casa, né? É verdade. Uma loucura, né? Legal, pessoal. Então, vem conhecer o Estopa Lab. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.